Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Agora se dá até para o segundo nós é doé Da papá pé, pé, pé Da papá pé, pé, pé Da papá pé, pé, pé Saúde do navio, pé pé É do pé, 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 pé É do pé, 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 pé É do pé, 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 pé São três minutos, eu derroi as anzinhas Até tomar, por um barum bia Eu não sei o que eu vou dar para a minha Se a gente não sabe nem a gente é um grande recado Se a gente está já me organizou, eu lembro de ver pra mim Na tudo eu sei que é a casa que é meus dois A outra é de toda a fama e isso eu vou Eu tenho uma sorte de paz e a minha casa ché E muita gente é a casa autóquia Essa é a minha vida e a minha vida e a minha vida Essa é a minha vida e a minha vida Música 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 Música